Hoje eu tô aqui também, aqui direto Barretos, com o Osmar, um dos organizadores desse belo evento filantrópico e ele vai falar pra gente um pouquinho, já falamos com o Caio a parte artística e ele vai falar um pouquinho do rodeio, das modalidades do rodeio pra gente. Ô Leandro, é um prazer você estar aqui com a gente, aqui no lançamento nosso do terceiro Rodeio Pela Vida, 2023. Agradecer a Agrofest, né, que é a sua revista lá, que vocês lançam lá as notícias pra todo mundo em Rio Preto. E te agradecer que você tem vindo aqui e falar um pouco do nosso rodeio, as modalidades que vai ter. Rodeio em touros com o pessoal da CR, vem um competidor lá que está nos Estados Unidos, nosso amigo João Ricardo Vieira, que ele veio ano passado, prestigiou com a gente, fez o desafio ano passado pra nós. Esse ano vai mudar um pouco o desafio, vai ser o campeão do evento que vai fazer o desafio num touro do Chiquinho da Califórnia. Assim que eu subir certinho o touro vai estar rodando aí já nas redes sociais, nas mídias, pra falar também, pra dar um ibope também pro nosso amigo touropeiro Chiquinho da Califórnia, que sempre cedeu o espaço e doou a boiada pra vir com a gente aqui nessa causa tão nobre. E dando sequência nas modalidades, tem o cutiano, cela americana, bearback, o blackway, que é a modalidade de laço e feminino. Isso aí é uma novidade, né? É, o ano passado a gente já lançou isso aí no mercado, está expandindo no país, e voltamos com elas de novo nessa edição. E a NTT também, que é os três tambores, o pessoal da NTT. E chamar toda a região, Rio Preto e toda a região de Barretos, pra vir agregar e somar pra quem precisa.